Olá meus amigos, tudo bem? Silvano do canal Silvano Motorista Buzzer. Pessoal, antes de começar o vídeo, por favor, pedi para vocês, aqueles que não são inscritos, por favor, se inscrevam, aqueles que já são inscritos, obrigado mais uma vez. E hoje, o abraço vai para Kleber, funcionário da Grandino, é um rapaz que trabalha na borracharia, ele é um dos meus seguidores. Kleber, um abraço, Deus te abençoe. O que eu encontrei aqui, ainda está em teste esse carro aqui, é um carro 100% elétrico, é um carro que seria Marco Polo Torino, é um carro coletivo, é o carro que faz o circular aqui dentro do campo da Unicamp. O que eu encontrei aqui? para vocês, a frente dele aqui, ele parece ser um veículo importado, mas não é, esse carro é nacional, a carroceria Marco Polo, 100% elétrico. Para vocês, ele é Marco Polo, é uma carroceria Torino. Esse carro ainda está em teste, olha só que carro, bonito né? A CPFL, CPFL Energia e a Unicamp, são quem desenvolveu esse carro. Esse carro, só para você ter uma ideia, pessoal, esse carro tem, são 20 baterias, eu não sei de quantos amperes que é, porque o presidente, o nosso amigo ali, o Alex, ele não pode passar informação em relação ao carro ainda, porque o carro ainda é um protótipo ainda, ainda está rodando em teste. São 20 baterias, mas são 20 baterias, só não sei os amperes dessa bateria, essa bateria, essas 20 baterias, ele roda o dia inteiro aqui, é mais econômico do que os carros de São Paulo. São 20, stratos, pessoas percibo com o carro ainda, perto do que os carros de São Paulo. Quanto se sentava? Certo. 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 A entrada do veículo. Olha só que largura que é essa porta aqui. Olha o espaço que tem. Olha que bonito. Esse é o carro que está em teste. 100% elétrico. É da Unicamp. Em parceria com a CPFL e Anatel. Lá atrás. Muito bom. Zero. Só para você ver o espaço que tem esse carro aqui. Vou trazer de volta aqui na frente aqui pessoal. Para mostrar para vocês agora. Aqui é um letreiro Mobtech na lateral. Está vendo? Vou mostrar para vocês o painel aqui. O tacógrafo. O tacógrafo dele é digital. Olha só. Painel. Multimídia. DNR. Que é automático. Volante retrátil. Isso aqui. É a marca. É o motor lá atrás. É B&D. É um motor importado na realidade. Está tudo produzido aqui. Chave geral ali em baixo. Aí vem aqui em cima. Ali em cima tem. Letreiro. Mobtech. E ar condicionado. E aqui pessoal. Todo mundo já sabe. Marco Polo. É a carroceria. Isso é uma carroceria Turino. Marco Polo. Isso aqui é o ar que sai quando abre a porta. E as luzes para acesso à noite. Ok pessoal. Olha. Olha. Já na frente aqui. 100% elétrico. Pessoal. Esse aqui é o Alex. Nosso colega aqui. Ele que me deixou gravar. É o carro. Uma aquisição nova aqui da Unicamp. Esse é o carro elétrico aqui. 100% elétrico. E aí Alex. Tudo bem Alex? Quanto tempo já faz que você está nessa empresa aqui Alex? Aqui faz pouco tempo que o projeto é novo né. Em si não tem um ano. Mas eu mesmo estou aqui faz cinco meses. Cinco meses? É. Cinco meses. Você vem de que empresa? Eu vim da Reunidas. Paulista. Rodoviário. Você fazia Rio de Janeiro também? Rio de Janeiro e Aracatuba. Bom demais hein. É. Mas do jeito que você gosta de fazer mais Aracatuba né. Aracatuba é melhor. Aracatuba é outro nível né. Castelão. Rio de Janeiro é a capital do Bang Bang lá. É. Muito bom. Tem um colega nosso aí. O Eduardo da Levare. Ele fala que lá é a capital do Bang Bang. É capital do Bang Bang. Aí aquele negócio quando chegava o dia que tinha que descer para a faixa de Gaza lá. Nós já ia tremendo já. É nada. Eu falo assim. Eu falo brincando. É gostoso de Rio de Janeiro. Mas eu preferi Aracatuba. É mais tranquilo. É uma viagem mais tranquila né. Eu estava fazendo bus. Eu estava fazendo Rio. Aí as últimas viagens agora que eu fiz foi para Juiz de Fora. Aí hoje eu estou fazendo aqui. Prestando serviço aqui para Unicamp. Reconhecer Campinas aqui por mim. Reconhecer Campinas aqui por mim. Que eu não conhecia né. Estou fazendo lá no Jimirim. Para Unicamp. Saída 17h30. 7h de lá para cá e 17h de retorno. Agora fala a verdade. Você deu uma volta em Unicamp. É uma viagem também né. Rapaz. Eu não achei que era tão grande assim não. É grande. É grande demais o negócio aqui. Foi muito longo aqui né. Você andou em tudo não. Você andou no itinerário quatro só. Tem o três. Tem um, dois e três. Esse aqui é o quatro. Caramba. Você deu uma volta a volta. Você falou que o carro era circular. Era rápido né. É rápido. Já está me dando fome e o cara não chega no leitor né. Na verdade é uma volta de 12 quilômetros e meio né. 12 quilômetros e meio. Essa volta que é 12 quilômetros e meio. Caramba. Aí nesse para e sair para acaba se tornando meia hora de volta. Caramba. Pode bater cronometrado aí que dá meia hora de volta certinho né. Beleza Alex. Alex. Irmão. Obrigado. Me Deus te abençoe. Bom serviço. E você continua na empresa aí. Eu que agradeço pô. Tamo junto aí. Se precisar de nós. Tamo aí para ajudar. Se não puder também não atrapalha não. Valeu. Obrigado irmão. Abraço. Que bom. Tamo junto aí. É nóis. Tchau. Tchau.